Ele começou na TV ainda muito menino, aos 9 anos de idade. Ele veio de uma família de atores, filho do ator Fábio Junqueira e irmão do Jonas Torres. O Caio, ele tinha no currículo excelentes trabalhos na TV e participações importantes no nosso cinema nacional. Como no filme Tropa de Elite e também no filme Central do Brasil. Na televisão, trabalhos como Chiquinha Gonzaga, Um Anjo Caiu do Céu e na Rede Record ele fez as novelas A Escrava Isaura, Ribeirão do Tempo e José do Egito. O canal se despede dele com muito pesar e sabemos que ele deixou a sua história na teledramaturgia. O canal Memória Teledramatúrgica homenageou Um Minuto de Caio Junqueira.